Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de Nossa Senhora do Carmo. Primeiro dia. Um pouco de história. Nossa Senhora do Carmo tem hoje... Olá! Salve Maria! Nós, do Apostolado Católico da Família Raimann, somos compromissados com a evangelização e há muitos anos disponibilizamos material completamente gratuito aqui no nosso canal do YouTube. São mais de 200 novenas para você rezar junto conosco. Essa é uma novena exclusiva para os membros deste canal. Se torne um membro também, dê um passo a mais na sua fé, e abrace essa jornada junto conosco. Clique no botão Seja Membro, faça o seu cadastro e reze mais esta novena. Ou, se preferir, clique no link que está aqui na descrição e baixe no seu celular o audiobook desta novena, para poder ouvir os nove dias no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Que Deus abençoe, paz e bem! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma